Baião, comentaristas da Itatiaia, tem uns números aqui do Software Score, eu não sei se explica um pouco o que o América tá fazendo, mas eu acho que serve de um certo parâmetro. Olha só, o América tem a segunda melhor defesa do segundo turno no Campeonato Brasileiro, sofreu 8 gols, marcou 16, tem 67% de aproveitamento, 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E mais, Léo, saiu da 15ª para a 8ª posição na tabela de classificação do Brasileiro. É, uma baita campanha do América, um jogo muito importante ontem, um recado para o futebol brasileiro que o América tem dado já há algum tempo, né? O América faz uma campanha sólida, o América não ganhou à toa do Fluminense. Agora há pouco a gente estava no intervalo interativo, enquanto no rádio estava passando a propaganda eleitoral, e falávamos sobre a postura do América jogando no Maracanã. O América marcou o Fluminense desde o primeiro minuto de jogo, o América quase abriu o placar com 17 segundos no Maracanã. Foi um grande jogo do América, lógico, a fase do Fluminense é muito instável, o Fluminense tem problemas lá para resolver com o Fernando Diniz, pouco importa para o América. Mais um gigante que cai aos pés do América dentro de casa, e o América está, e estou dizendo isso aqui há muito tempo, na briga por uma vaga para a Libertadores. Estou falando isso há muito tempo, tem gente que ainda reluta. E que trabalho do Wagner Mancini, né? Impressionante. Olha só, Romano, eu fiz um levantamento aqui, e os pontos corridos permitem isso, né? Porque a competição é regular, tem sempre o mesmo número de jogos. O América tem hoje a melhor campanha da sua história nos pontos corridos. 48,38% de aproveitamento, superior aos 46,49% do ano passado. Então, quer dizer, o América faz, em 2022, a melhor campanha da sua história no Brasileirão por pontos corridos, que ele disputou pela primeira vez em 2011, a quinta participação do Coelho. Então, quer dizer, o América vive o melhor momento da sua história neste século. Sem dúvida nenhuma. Também acho. Vive o melhor momento da sua história neste século. Arriscaria mais. Se bobear, é da era Mineirão. É, exatamente, que é isso que eu ia falar. O América, ele teve grandes momentos, como ali, início dos anos 90, 92, vice-campeão mineiro, 93, campeão mineiro, 92, conseguiu acesso à Série A do Brasileirão em 92, né? Num ano que eles, pra salvar o Grêmio, subiram 12. Mas teve o surgimento da geração palinha, Ronaldo Luiz, ali, né? Final dos anos 80, início dos anos 90. Mas o América está num patamar que ele nunca tinha alcançado. Está num patamar que ele nunca tinha alcançado. De encarar todos os times, praticamente, da Série A do Campeonato Brasileiro, de igual pra igual. De fazer boas campanhas em Copa do Brasil. De disputar Copa Libertadores. Ano que vem o América estará em competição internacional de novo. Então, quer dizer, talvez seja o maior momento da história do América, pelo menos na era Mineirão. É, o América fazendo história. Eu até arriscaria, depois do período do Deca Campeonato, é o melhor momento do América na sua história. Posso discordar de vocês dois? Claro. É o melhor momento da história do América. A Deca Campeonato, que se aquilo, o América jogou Libertadores. O América jogou a fase de grupo da Libertadores esse ano. O América está fazendo uma campanha brigando de novo. E o América não está brigando por pré-Libertadores. O América está na briga por um G6. Sim. O América está na briga por uma vaga direta. É o maior momento da história do América. É o maior momento da história do América. Eu não consigo cravar isso, porque a gente compara época e história é muito complicado. Mas jogou Libertadores lá no Deca Campeonato? Não existia. Então não tinha como jogar.